A Antagonia Me entrego as malas Cheias de opinião Nomeamos tudo Temos idade repleta de muros Nomeamos tudo Temos idade repleta de muros Nomeamos tudo Temos idade repleta de muros Nomeamos tudo Nomeamos tudo Temos mais de cem pessoas Pra quantas É que esticamos a mão Gostamos de porquê não Passarão as coisas Todas pelo ar Passarão as coisas Todas pelo ar E o que é que filha O que é que o que é que a gente está registering para a gente A gente tem a 프�ingos Toda como a gente A gente tem a fazer 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É uma das características do evento, não é? Isso, ano passado a gente fez só com a temática rock mesmo Mas pelo Brasil inteiro tem uns que focam só no rap, só no reggae, enfim, só música eletrônica E esse ano a gente optou por ter vários estilos, né? Ter vários públicos também, né? Todas as tribos E tudo é com entrada franca, todos os eventos? Todos Quinta-feira com o Tia da Lua só acontece fechado na escola, né? Certo Uma sexta-feira é gratuito e sábado e domingo também, tudo free Legal, quero agradecer a tua presença no programa Obrigada, gente Boa sorte no evento lá que provavelmente vai estar muito legal Até sábado e domingo, se Deus quiser No programa dessa segunda-feira a gente fica durante todo o Radar com a Ana Muniz Curtindo o trabalho dela, as composições e também batendo papo aí pra conhecer mais a trajetória musical dela Vamos curtir mais uma música, Ana? Vamos Vamos nessa, o que a gente ouve agora? Agora, Mirá Vamos nessa, então O que a gente ouve agora? Compartilhamos lágrimas Quando o corpo se equilibra em alma e dorme Abram as portas e prestem atenção nos detalhes verbais que soam, voam, ecoam Cantos, corpem os planos Farem as obras Mantem pra mim Cores Fercam os pudores Bebam d'água Expulsem o fim Energia 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 Energia, energia, energia Energia, energia, energia Energia, energia, energia Compartilhamos lágrimas Quando o corpo se equilibra em alma e dorme Abram as portas e prestem atenção nos detalhes verbais que somam E com canos Cortem os canos Farem as obras Entendem pra mim Cores Percam os pudores Devontavares Fuzem Fuzem Energia, energia, energia Energia, energia, energia Energia, energia, energia Energia, energia, energia A busca é pelo amor e a alegria Arenhas, obras Vamos nessa, já estamos de volta com o programa Radar dessa segunda-feira Ao vivo aqui dos estúdios da TVE Agora faltam aí 14 minutos para as 7 horas da noite E ontem foi o Dia Internacional da Mulher Quero dar parabéns a todas as mulheres que cada vez estão ocupando mais espaço Aqui no palco do Radar a gente está recebendo a Ana Muniz Que está com um trabalho muito original Nossa representante feminina hoje aqui no Radar Mas agora tu assiste uma matéria com a Camila e com a Dani Elas são duas meninas que andam de skate no Parque do Marinha E um esporte que predomina mais a presença masculina Confere a experiência delas nesse universo que é mais masculino Vamos nessa Liberdade, atitude, força de vontade, respeito, incentivo Acho que tudo, assim, uma combinação de tudo E principalmente a liberdade que tu tem quando tá andando skate, assim É o que mais me aproxima do surf, eu acho que é o que mais me aproxima da paz Tu chega aqui e tu esquece qualquer coisa, qualquer problema Eu acho que aqui é um refúgio Pra gente se sentir bem, sabe? Eu vejo muita guria que ficou andando, assim, por modismo Bah, eu tô em cima do skate, sou skatista, sabe? E sei lá, é um troço de tu... O skate não é um troço só físico É um troço mais mental, assim Tipo, é... Ah, eu não sei explicar Acho que só quem anda sabe mesmo Acho que é bem essa frase, assim Eu ando há muito tempo Na minha época, o skate era visto de uma forma preconceituosa Que skatista é irresponsável Que skatista é desleixado Quando, na verdade, não é nada disso Tem gente que é médico, advogado, dentista, professor Que vem andar de skate Hoje, eu ainda vejo preconceito Eu tô com 30 anos, mas eu ainda vejo preconceito Por parte, principalmente, dos meninos Que ainda nos menosprezam na pista Alguns até incentivam Os mais velhos incentivam Os mais novos te menosprezam Não sei em outros lugares Mas aqui na pista, por exemplo Hoje mesmo, a gente tava... Os guris estavam rindo, sabe? Porque a gente tava andando Então é uma coisa que meio que te puxa pra baixo E eu acho que ainda tem esse certo... Esse certo preconceito, assim, sabe? Mas mesmo assim, a gente continua andando Acho que é importante a gente não... Não se deixar levar Acho que a gente se sente mais segura Quando tem uma outra presença feminina Até nas horas que a gente para Pra descansar, a gente conversa e tal Mas na hora de andar Acho que é pelo empurrãozinho maior que tem As gurias se ajudam muito também Essa é a parte boa, sabe? Porque a gente incentiva muito as gurias a andar Tem meninas pequenas andando E tem amigas minhas que tem 30 e poucos anos também Que foram quem me incentivaram, assim A vir andar na pista do Marinha A dar meu primeiro drop Elas me incentivaram muito A gente gosta de imaginar que tá surfando Então a gente diz que é o surf style Pra gente é isso Porque os gurias acham que surf style é só tu mandar manobra e aérea e tal Mas acho que vai além disso, sabe? Acho que vai de tu sentir o skate De tu fazer parte do skate E pra mim é isso, assim Pra mim é, sei lá, surfar no concreto Quem pratica aqui no Marinha A gente chama de snake Mas também tem outra modalidade que é surf style E é a modalidade que eu e a Camila A gente pratica aqui na pista Quando tu vem pra pista do Marinha Ou quando eu venho pra andar de skate Encontro os meus amigos Eu faço o que eu gosto É prazeroso tá aqui Me aproxima das pessoas Me aproxima de mim mesma Legal, estão conferindo agora aqui O CD da Ana Muniz O Muscai E tu, Ana O meio musical já faz tempo que a mulher vem conquistando seus espaços Tu sente alguma dificuldade de gênero no meio musical? Porque tu tem uma rapaziada que tá pesada te acompanhando, né? Sim, nossa, tô muito bem acompanhada, né? Então é mais fácil entrar aí, né? E me diz uma coisa Tu começou com um trabalho solo E o quanto o pessoal da tua banda influencia nas tuas composições, Ana? Bem, toda... Eu comecei com um trabalho solo Fazendo algumas composições com 11 anos Certo E enquanto fui encontrando eles Alguns conheci há dois anos, ano passado mesmo E toda... Cada um traz uma influência musical diferente, né? Cada um vem de uma escola distinta E isso é incrível na hora de compor e arranjar as músicas, né? É essencial, assim É o que... O que dá essa experimentalidade que a gente tá mostrando, assim, né? Tu começou em 2012 com o primeiro disco, né? 2012, sim Com o primeiro disco chamado Mais Sol, Mais Riso Quando eu tinha 15 anos Olha E esse que eu mostrei agora, o Buscai Ele é um álbum mesmo, né? Tem uma temática, né? Sobre o que tu fala nesse disco Então, Buscai, ele vem com uma ideia de falar sobre as relações, né? As relações humanas e como fazer pra que... Pra trabalhar elas, pra que elas sejam o mais saudável possível, assim É assim que eu vejo o Buscai, né? É uma jornada dentro de si mesmo, pra se colocar no seu cotidiano Como um ser humano que tá realmente interessado em se relacionar bem com os outros Com a sua família, seus amigos, as pessoas do mundo, né? O Buscai é uma sigla que tem a ver também com os maias, né? Tem uma relação, né? Sim Tu estuda a cultura maia? Bem, tive contato com algumas coisas da cultura maia E sou uma grande admiradora Certo E sinto de me aprofundar mais, inclusive E sim, Buscai significa a benevolente unificação do sagrado cultivo ao acordar Em Laqueche E em Laqueche é um ditado maia, assim, né? Que é dito, significa eu sou o outro você Legal E tem o acréscimo do cello, né? Não só numa música, mas na maioria das músicas, acredito, né? Como é que é na hora de arranjar com um instrumento diferente como esse? Sim É muito gostoso Eu sinto que, tendo o cello, a gente tem infinitas outras possibilidades, assim Pra colocar e chamar outros ritmos, outras atmosferas, assim, né? O cello, ele traz barulhos, assim, e harmonias que nenhum outro instrumento consegue passar, né? Então, ele atinge outra frequência, assim, dentro de nós, né? Certo Mas não só o cello, né? Vocês têm usado outros instrumentos de uma maneira que não é convencional também O próprio baixo, né? Teve um pulsar ali, né? Semelhante até a uma batida do coração, né? Os outros instrumentos também usam um pouco disso, né? Sim Sim, creio que sim A gente, quando foi gravar o disco, pensamos de representar fenômenos da natureza, assim Isso foi falado, assim, né? O processo de gravação foi muito interessante Então, pensamos de pensar, assim, os elementos de cada um, né? Do seu signo, qual elemento tu é e o que tu vai representar com o teu instrumento, né? E a gente trouxe um pouco disso, assim, na hora de gravar Isso foi muito especial, né? Deu toque de cada um Que legal Quero agradecer a tua presença no programa Radar de hoje E vão curtir mais um som desse disco Buscai Essa música ou é do primeiro trabalho que a gente ouve agora? É do disco Buscai também Vamos nessa, então A Rama é Takiase Te sinto mais perto que as minhas mãos Vibração boa Vibração boa Viva a Sambô Viva a Sambô Vai clarear Vai clarear Vai clarear Vai clarear Vai clarear Vai clarear Só se unindo e dando as mãos Só se unindo e dando as mãos Respirar Devagar Andar Na manhã Respirar Devagar Devagar Andar Andar Na manhã Olha Nos olhos Esse brilho que ninguém esconde Olha Nos olhos Vivaprises Viva a Sambô function Viva a Sambô Vibração, viva Sambor Viva Sambor, viva Sambor Vai clarear Vai clarear Vai clarear Vai clarear Só se unindo e dando as mãos Só se unindo e dando as mãos Respirar devagar Andar na manhã Respirar devagar Andar na manhã Olha nos olhos Esse brilho que ninguém esconde Olha nos olhos Vai clarear Vai clarear Vai clarear Vai variar Vai variar Em dias de tormenta É bom de mergulhar E cavocar no interior Amém.